Uma luz há de brilhar, mil sorrisos vão se abrir Um novo tempo já chegou Venha ver o novo, vem viver seus sonhos pra fazer um ano novo Que os corações se encham de esperança pra começar uma nova história Vamos celebrar, abram o coração, paz, amor e união Venha ver o novo, vem viver seus sonhos, feliz ano novo